Os líderes norte-coreano e norte-americano apareceram fazendo as pazes num vídeo gravado na Coreia do Sul. A imagem mostra Kim Jong-un e Barack Obama juntos e dançando. Foi assim, cantando All By Myself e diante de uma multidão em Seul que os velhos inimigos selaram a paz. A brincadeira faz parte de uma campanha publicitária para divulgar uma loja de aparelhos eletrônicos. Os dois líderes, Kim Jong-un e Barack Obama, são na verdade sósias. A semelhança com os presidentes verdadeiros atraiu a atenção no mundo inteiro. A Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo. O regime comunista sofre sanções internacionais lideradas pelos Estados Unidos, por causa de testes nucleares e a ameaça à paz no continente asiático. Mais jovens, né? Talvez seja por isso. É, eu só espero que os originais, né, na sua função política não desafinem tanto quanto os sósias na música, senão estão perdidos. Eu digo sensacional. Esses marqueteiros, né? Pensou... E até me lembrou John Lennon, né? Quer dizer, como seria bom imaginar, né? Imagine. Como seria sensacional o mundo se tivesse essa... Muito bom, né? Roberto Delmanto, obrigado pela participação. Antônio Corrêa de Lacerda, muito obrigado. Uma boa noite para os senhores e um ótimo fim de semana. E o nosso boa noite especial vai para o Rio Grande do Sul. O governador Ivo Sartori do PMDB percorreu o Estado com alguns secretários para explicar a crise financeira gaúcha e o corte em projetos. Ele falou a prefeitos e simpatizantes no evento batizado de Caravana da Transparência, mas que já recebeu o apelido de Caravana da Pindaíba. Para quem não sabe, Pindaíba é o nome de uma árvore típica da Mata Atlântica e nos dicionários significa pobreza, quebradeira e falência. Não perca amanhã às nove da noite o Jornal da Cultura, edição de sábado. Um ótimo fim de semana para você e nos vemos segunda. Tchau. 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 Tchau.